Você não sabe por que que você não consegue passar nas entrevistas de emprego? O seu currículo tá certinho, tá impecável, você é um profissional experiente, competente, mas chega na hora da entrevista, pá, você não consegue passar e não entende o porquê. E agora? Pega na minha mão, vamos juntos, porque no vídeo de hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos analisar as cinco perguntas que mais reprovam em processos seletivos. E pasmem, elas não são tão complexas quanto vocês pensam, na verdade elas são muito simples, mas extremamente reveladoras. Olá pessoas queridas, como vocês estão? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu sou a Adriana Cubas, profissional de recursos humanos, com mais de 12 anos de experiência na área, foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas e hoje eu atuo como orientadora e conselheira de carreira. E ao longo dos meus atendimentos, principalmente naqueles que tem como foco treinamento para entrevistas de emprego, eu pude reparar que algumas perguntas que aparentemente são muito simples, cotidianas, óbvias, são as que mais atrapalham os candidatos e candidatas e que podem te sabotar totalmente uma entrevista de emprego te reprovando. Exatamente. Eu quero que isso aconteça? Não. Vocês querem que isso aconteça? Também não. Então é para isso que estamos aqui. A primeira delas, pasmem, é aquela pergunta. Me fale sobre a sua experiência profissional, sobre as últimas empresas que trabalhou, sobre as suas atividades profissionais. Olhando assim, parece muito óbvia, não é? Falando assim... Gente, tá no meu currículo. Por que essa pessoa quer saber? Mas ela não tem nada de óbvio. O currículo, ele é um cartão de visita profissional. Ele vai dar as principais informações de forma bem assertiva, objetiva, que o recrutador precisa saber para entender que você está apto ou apta para ter essa conversa, ter esse compromisso de negócios, também conhecido como entrevista de emprego. Certo? Então não dá para você entrar nos detalhes em relação à sua rotina, à sua performance profissional, falar com detalhes sobre os seus resultados e entregas. É na entrevista que você entra nesses detalhes. E quando você fica no modus operandi aqui da sua mente, achando que é tudo muito óbvio, tudo rotineiro, que na hora você vai lá e entrega, improvisa, se vira, você não vai se virar, você não vai conseguir improvisar, vai dar branco e você não vai conseguir valorizar a sua trajetória profissional, a sua experiência profissional. É muito importante você ter essa propriedade na hora de falar sobre as atividades que você exercia, o que era o mais importante, qual é a sua qualidade de entrega, o que você entregou, que resultados que você proporcionou, ressaltar aquilo que de repente esteja alinhado com a vaga que você está concorrendo. E lembrando também, outro detalhe muito importante, os recrutadores não te conhecem. Exato. É a primeira vez que eles estão te vendo, estão conversando com você. E a entrevista de emprego nessa primeira fase, também é para validar competências, é para observar como que o seu perfil se alinha com a empresa, com a vaga. Então é muito importante revisar o seu currículo, fazer aquela revisão profissional, treinar, praticar antes da entrevista, olha o autoconhecimento profissional aí, a importância dele em uma entrevista de emprego. Essa próxima pergunta também é bem complexa, muitos de vocês já expressaram a dificuldade de responder essa pergunta, que é, por que você saiu da última empresa? Aqui, pessoas, nós temos que ter muito cuidado na hora de responder, para não nos expor de maneira desnecessária. Porque o que acontece? A gente não pode mentir numa entrevista, mas também a gente não pode abrir a nossa vida, e usar este momento para desabafar com o recrutador, e falar o quanto a empresa foi injusta, o quanto era ruim trabalhar lá, o quanto o seu chefe era um pé no saco, seus colegas eram tudo um bando de traíra. Tudo isso, gente, é péssimo, horrível, e muitas vezes, quando a gente está principalmente no processo de luto, no sentido de perder meu emprego, não estou mais trabalhando, ou está com aquele rancinho da empresa, falando, poxa vida, eles foram muito injustos em me demitir, cuidado, muito cuidado, porque tudo isso que eu falei é muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam. Se você estiver passando por uma situação, sim, deixe aqui nos comentários. Quando eu falo de luto, as pessoas sempre relacionam, né, luto com perda de um ente querido, mas na verdade não. O luto, ele existe em todas as situações de perda. Então, quando a gente acaba tendo uma perda de um emprego, que é muito significativo para nós, o nosso emocional fica mexido. Isso é completamente normal, porque somos seres humanos, tá? Então, é muito importante você tomar cuidado e entender essas emoções, de trabalhar, de vivenciar esse luto de uma forma saudável, para que você se fortaleça, para não se sabotar em entrevistas de emprego. Porque mesmo você sendo um profissional excelente, quando você não está com o seu emocional bem trabalhado, referente a essas questões, isso pode vir à tona e pode passar uma impressão totalmente equivocada ao recrutador. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal só respondendo essa pergunta em específico, está aqui no card, aqui no primeiro comentário fixado, depois assistam, porque lá eu entro mais em detalhes referente a esse assunto. Essa pergunta aqui, ela causa muita confusão e ela é uma pergunta muito importante, porque é uma pergunta de fit cultural, ou seja, é uma pergunta que as empresas realizam para entender se você está alinhado aos valores da empresa, à cultura organizacional, se você tem o perfil da vaga, se você tem clareza profissional referente a esse cargo e as chances de crescimento dentro da empresa. E a pergunta é a seguinte, por que você quer trabalhar aqui na empresa? Por que você se interessou por esse cargo? Essa pergunta pode vir das duas formas. Aqui é importante que você saiba alinhar os objetivos da empresa com os seus, é importante que você pesquise a empresa, que você entenda como que essa empresa trabalha, quais são os seus valores, como que são os produtos, os serviços, o que que isso está alinhado à sua carreira, como que você se vislumbra dentro dessa empresa, o que que você pode contribuir com essa empresa em relação ao cargo, dentro do descritivo do cargo, o que que te chamou a atenção, o que que é uma oportunidade para a sua carreira, entende? Eu também já fiz um vídeo só respondendo essa pergunta, vou deixar aqui no card, no primeiro comentário fixado, depois assiste também, que eu entro mais em detalhes, mas saiba que respostas clichês ou muito diretas para essa pergunta podem sim te reprovar e eu diria que é uma das perguntas que mais se reprovam em um processo seletivo. Sim. Se está gostando desse vídeo, está ajudando, está esclarecendo aí dúvidas sobre o porquê que você não está conseguindo passar na entrevista, então deixa o seu curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada, tudo isso, gente, ajuda demais, demais o meu canal a chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Bom, essa pergunta também causa polêmica, que é aquela perguntinha, onde você se vê daqui a cinco anos ou qual é o seu principal objetivo profissional? Ela pode vir dessas duas formas. Essa pergunta, ela também tem a ver com fit cultural no sentido de ver se você também tem esse pensamento a longo prazo, alinhado com os valores da empresa, se você tem clareza profissional, porque assim transmite também mais confiança para a empresa, para te contratar, para fazer essa parceria com você. Em relação à clareza profissional, a dica que eu dou nesses casos é focar nessa questão mesmo de desenvolvimento e evolução da sua carreira. Daqui cinco anos, por exemplo, eu quero estar sim em cargos de liderança, onde eu possa contribuir no desenvolvimento da equipe, no desenvolvimento de novos serviços, e sempre investindo na minha qualificação profissional, pois o mercado está evoluindo cada vez mais, a tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas e eu quero sim acompanhar essas mudanças para que também possa contribuir e alcançar resultados mais competitivos. Então, é assim que eu enxergo a minha carreira. Eu dei aqui um exemplo bem genérico, bem amplo, depois eu vou deixar aqui outro vídeo no card para ajudar vocês na construção dessa resposta, mas basicamente a estrutura é essa. Foquem em como que vocês querem desenvolver a sua carreira de uma maneira ampla em termos de qualificação, de atividades, de níveis profissionais. Ah, e vamos agora à última pergunta que pode sim te reprovar em processo seletivo. Eu diria que é a pergunta que dá aquele nó no estômago, aquela vontade de sair correndo, gritando de 10 em 10 profissionais, que é a seguinte, por que devemos te contratar? Mas por que que essa pergunta reprova num processo seletivo? Essa pergunta, pessoas, na verdade, ela é um pitch de vendas, é um pitch de vendas disfarçado de pergunta de entrevista. É a hora para você vender o seu trabalho. Lembra que eu falei lá no começo que entrevista de emprego é um compromisso de negócios? Pois bem, a empresa, ela está se vendendo para você. Ela quer que você trabalhe lá. Ela quer atrair pessoas, atrair talentos para terem o seu trabalho, as suas competências alinhadas com a empresa, para entregar resultados, entregar lucros. Então, para isso, ela tem que ser atraente para os candidatos, para os profissionais. É a mesma coisa você. Para você ser atraente à empresa, para ela ver realmente que vale muito a pena contratar você, você tem que saber destacar aquilo que você entrega em termos de experiência, de competência. Trazer também um pouco daquela visão a longo prazo, o que que você vai entregar, como que você quer que seja essa parceria. Também tem vídeo aqui no canal, meus amores. Vou deixar aqui no card, no primeiro comentário fixado, para ajudar vocês a construírem este pitch de vendas e a arrasar nas entrevistas de emprego. Pessoas queridas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha trazido clareza. Assistam os vídeos que eu indiquei que estão aqui no card, na primeira descrição do vídeo. E se acaso vocês precisarem de ajuda profissional, personalizada, para auxiliar nessa preparação e treinamento para entrevistas de emprego, contem comigo. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link com o contato para vocês mandarem o WhatsApp ou o e-mail para a minha equipe que vão te responder com o maior carinho, com todas as informações, orçamentos, agendamentos para a gente poder trabalhar juntos essas suas dificuldades em entrevistas de emprego. Por hoje é só. Um beijo imenso para cada um de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!